Dona Darcy não é brasileira, só tem o sobrenome Silva, mas não desisti nunca e falando em brasileira, lembram que eu postei um vídeo dizendo que a moça da agência de namoros arrumou um cabra brasileiro para Darcy? Pois é, o encontro foi surpresa e aparentemente tudo parecia muito lindo e maravilhoso. Rolou até o convite para um segundo encontro e lógico que a Darcy se emperictou toda para ir dançar com o Cícero, só que no meio do caminho o que acontece? Ele liga para ela e desmarca tudo. Ele não entrou em detalhes do porquê, deu um bolo nela, mas disse que estava com as filhas, mas que ligaria em breve para remarcar o encontro. Poxa vida, só porque eu estava torcendo aqui, firme e forte para eles se darem bem, É a primeira vez que a Darcy sai com um homem de verdade, porque os anteriores eram adolescentes praticamente, né? Mas será que ela vai dar mais uma chance para o brasileiro? Porque ela estava muito animada, já tinha postado todas as fichas nele e tomou esse banho de água fria. Mas uma coisinha aconteceu, na mesma semana do primeiro encontro deles, ele postou foto com uma mulher e eles já estavam bem íntimos, eu diria. Lembrando a mulher na virilha lá do Tom? Pois é. Quem que é essa época no canal que eu comentava sobre a mulher na virilha, hein? Comente aqui. Mas as filhas da Darcy, que tem mais miolos do que a mãe, né? Fazer o quê? Convenceram ela a ter calma e averiguar a história primeiro, né? Vai ver que não é nada disso que ela estava pensando. Mas ela não sossega. Brasil, tem um formigueiro dela lá, né? A gente sabe. Ela não consegue dar tempo ao tempo e graças a essa ansiedade toda, ela marca um jantar com o brasileiro e quer levar a caravana Stacey Floriano junto. Cadê essa moça da agência, gente? Que não dá um toque, né? Pô, segundo encontro, vai levar a penca toda. Eles se encontraram apenas uma vez. Sossega aí, dona Darcy. É hora de apresentar para a família já? Ficou bom não, né? Enquanto esperavam o cabra brasileiro chegar, Floriano estava mandando ver no camarão. Viu? Fez aquela lambuzeira toda. Quarenta minutos e nada. Darcy segue o conselho do sábio Floriano e liga para o Cícero, né? Que não atende. Bom, das duas uma. Ou ele tomou chá de sumiço mesmo, ou ele vai arrumar uma bela de uma desculpinha para se justificar. Será que o pneu do avião furou? E foi aí que a ficha da Darcy caiu. Porque pode ser que ele tenha postado aquela foto nas redes sociais lá com aquela moça de propósito para ela se tocar e caiu fora logo. Poxa, mas não era mais fácil jogar limpo e falar para ela que a catraca já girou, gente? Resumo do babado aí. Isso é hora de me ligar, hein? Resumo do babado aí. Ele deu o segundo bolo na Darcy. Ela aproveitou que estava no restaurante e comeu fungando toda chateada. Ai, gente. Eu fiquei muito chateada pela Darcy, viu? Eu achei mancado esse comportamento dele, né? Eu sei que Darcy tem todos os defeitos. É muito afobada. É muito desesperada. Ela quer resolver, quer casar, conhecer hoje para casar amanhã. Mas ela acredita muito no amor. Ela só está tentando, né? E eu fico com dó. Eu fico com dó e fico com raiva. É um mix de sentimento aí. Mas comente aqui a sua opinião que eu quero saber. O cabra brasileiro deu um bolo nela. Eu acho que isso é... Foi assim... Foram dois sinais aí bem evidentes, eu diria, viu? A foto. O primeiro bolo lá no dia da dança. E o segundo bolo ali no encontro com a família da Darcy. Eu acho que realmente, dessa vez, o negócio não vai rolar, viu? Não foi dessa vez que a Darcy encontrou o amor da vida dela. Infelizmente, né? Mas comente aqui se você tem alguma ideia diferente aí do que pode ter acontecido. Que eu vou amar saber. E para Fofocas Quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Fofoca Quentinha é de segunda, quarta e sexta. E eu desejo todos uma ótima semana. E tenha... Uma boa noite. Eu estou viajando a maionese hoje. Enfim, tenha aí um bom restinho de segunda-feira. E a gente se vê com certeza na próxima fofoca. Tchau! 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 Tchau!